Música Opa aí galera, fazendo esse vídeo aqui para falar sobre esse board game interessantíssimo É o Mini Quest Adventures, tá? Ele é um board game que está no Kickstarter, se eu não me engano E ele é um board game para ser jogado de 1 a 4 jogadores Independente da quantidade de jogadores, vai utilizar os 4 personagens aí E esse jogo, ele pode ser jogado em vários tipos de dificuldade Aí tem a dificuldade mínima lá, que você vai jogar só um round Cada round tem 5 salas para você ir E quando você joga na normal, são 3 rounds Então são 15 salas para ir e na sala final vai ter um boss final lá Cada quinta sala vai ter uma dificuldade um pouco maior Cada uma das salas tem uma variação de 6 tipos diferentes ali de salas Então quando você for entrar na sala, você joga um dado e vê qual que é a variação dela A gente vai ter no jogo, falar sobre os componentes Depois a gente fala rapidinho aí sobre como é que é o fluxo do jogo Então a gente vai ter as cartinhas que falam os personagens Cada um dos personagens vai ter a quantidade de vida, quantidade de mano e quantidade de movimento que ele pode fazer Na sua vez você tem a opção de andar e atacar Atacar e andar ou ter dois movimentos No manual ele fala quais são seus itens iniciais Aí nos itens ele vai falar se é ranged ou melee pela quantidade de espaço Negócio que é um ranged porque ele ataca espaços de 2 a 10 Então o bicho tem que estar no mínimo 2 de distância dele Vai ter se o item é uma mão ou duas mãos Então no caso aqui são itens de uma mão e aqui é um item de duas mãos Se é um armor né E se tem algum tipo de bônus Então a iconografia do jogo é bem simples Só olhar lá no manual Essa iconografia aqui quer dizer se todos os seus itens forem equipados com essa pena Você pode atacar duas vezes Isso aqui é um mago né Então quando você tem um item que igual por exemplo aqui é uma wand Ela abre espaço para você colocar um item Um item não né Uma magia equipada na wand Então aqui a gente tem já essa magia que consome um de mana E ela vai de espaços de 1 a 10 Porra então top ali Isso aqui é um carameli né Com a espada de uma mão Você pode equipar alguma coisa depois E ele tem um armor ali de 3 O anãozinho aqui já começa com escudo Tal blá 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 Já começa com armor de 5 O armor é interessante no jogo Que você primeiro perde o armor Depois começa a perder vida Cada personagem chegando a 0 pontos de vida Ele coloca um marcadorzinho ali Se você ter 3 marcadorzinho de inconsciente aqui é game over Então evita Se você tiver Ficar inconsciente no meio da batalha Não tem um revive aí Então você fica inconsciente até o final dela E volta na próxima sala De life cheio Nós temos aí os decks de loot comum Loot épico Monstros comuns Monstros elites E bosses Tem umas cartinhas aqui Que a gente usa Quando vai estar em frente Nos bichos elite e os bosses Aqui é os marcadores dos bichos elite Dos bosses e dos bichos comuns Fechou? Então vamos tentar ser o mais rápido que possível no vídeo Para ele ficar Mais rápido Aqui é umas cartinhas que aumentam a dificuldade Então se você estiver jogando Cada vez que você completa As 5 salas de cada andar Você compra uma carta dessa E bota ela Então esse bônus vai valer para todos os bichos Então todos os bichos aí da próxima No próximo andar vai ter mais 2 de vidro Mais 2 de arma Mais 2 de ataque Então vai aumentando a dificuldade Tá? Do jogo É... Então vamos fazer um setup aqui Então pô A gente está entrando ali na Dungeon agora Então aí o cara já mudado 5 Então a gente vai entrar na sala 1 Variação 5 Então aqui embaixo tem A sala Primeira sala E aqui a variação A gente está na variação 3 4 5 Então a gente vai entrar nessa variação aqui Vai ter 2 bichos comuns Então a gente vai pegar o bicho Vai comprar e vai colocar aqui Fechou? Então a gente coloca os bichos Sempre da... De cima para baixo Da esquerda para a direita Então o bicho aqui é esse A gente vai pegar o token dele Vai colocar aqui E o segundo bicho que a gente vai enfrentar É esse orc ali Então vai ser pauleira Esse aqui Que esses bichos são chatos Os bichos eles tem a quantidade de vida A quantidade de arma O movimento que eles fazem O dano Se é... Ranged ou... Mili Esse aqui é os dois Ele ataca de 1 até 2 distâncias E esse aqui é só Mili Só Tá? Ele ataca só a distância 1 Ele tem 3 de arma E 5 de vida É como se fosse aqui tudo a vida Né? Mas... É... Tem 8 ao total E esse aqui tem 4 ao total É... O pessoal ali pela ordem Né? Que decidiu no início do game Então esse cara ataca primeiro Esse bicho ataca O mago ataca Esse cara ataca Esse ataque Esse ataque E vai ficar desse jeito Até todos os bichos morrer Ou todos os heróis Tomar no meio do brioco aí É... Quando a gente vai atacar Eu vou simular aqui Né? Então esse cara aqui Ele tem até 5 de movimento Então nós vamos pegar o token dele aqui Ele entrou na donjonou espaço Vermelhinho aqui E... É... Nós vamos andar Uma, duas A gente pode andar na diagonal Espaços que são amarelos Eles são espaços de dificuldade Então você gasta dois movimentos Para entrar lá Você não pode terminar movimento Em cima de um espaço de dificuldade Então você pode passar por lá Mas você não pode terminar o espaço Então aqui Ele tem até 5 movimentos 1, 2, 4, 5 Eu poderia vir para cá se eu quisesse Entendeu? É... Beleza O cara foi para lá E ele vai descer o burraio no bicho Então os resultados Possíveis resultados no dado São de contra-ataque do bicho Se eu estiver atacando mili no bicho E o bicho sair esse resultado Eu tenho que jogar um outro dado Para ver se o bicho dá um dano em mim Se eu estiver atacando de range E sair esse resultado Eu errei automaticamente o dano Tá? É... Se eu estiver jogando de range E sair o resultado mili Também eu errei o dano É... Se eu estiver jogando mili E sair esse resultado Eu errei o dano Tá? É... Se sair o crítico Eu acertei Tanto mili quanto range E eu posso jogar outro dado E talvez aumentar o dano Que eu causei Tá? Então vamos lá Esse carinha ali Vou atacar ele Vou... Eu errei o dano Porra que merda Começou bem É... Então o bicho Ele vai atacar agora Esse doidinho aqui Então ele... Pode se mover E atacar Só que ele pode atacar A distância 1 Né? Ali Então 1, 2 Então ele me acerta dali Ele não precisa se mover Então ele vai jogar Ele não precisa jogar dados E ele já me acerta com 2 Então já acabou com um pouco Do meu armor ali 2 Fechou Agora vai o mago Então o mago Ele entrou aí Na brincadeira Entrou por aqui Né? Tá aqui E ele vai Vim aqui pra lateral E vai atacar o bicho Por que ele vai atacar o bicho dali? Porque ele tem distância De 1 a 10 Então fechou Porra, mas ia ser interessante A gente atacar aquele bicho Lá na frente Né? Que ele tem pouca vida Pouca vida, cara Tá, vamos atacar isso aqui Que o mago tem pouca vida Também Vai que ele toma uma bordoada Então vamos gastar 1 de mana Porque a magia gasta mana E vamos tentar acertar o bicho Porra Aí o range Ele saiu 2 mili Não, como é que é? O range sai 2 mili E o mili sai 2 range Que doença, cara Deus do céu Aí esse bicho aqui vai atacar Então ele vai atacar o carinha lá E ele vai atacar com 3 de dano Então o cara ali sofreu 1 E sofreu mais 2 de vida aqui Fechou Minha sorte É assim mesmo Agora vai o O range ali, cara E vamos Andar pra cá E atacar aquele bicho ali Tambien Erramos Top demais Excelente O anãozinho ali Pelo menos o anãozinho Tem que Tem que honrar a classe dos anões 1, 2, 3, 4 5 Ele anda 5, né? Anda 4 Vem pra cá E ele vai tentar atacar ali Vamos lá O bicho contra-atacou É top O bicho meteu a burdoada De 3 Fechou Agora esse carinha aqui Vai atacar de novo Só que vamos nesse bicho aqui, né, cara 1, 2 Ali Vamos naquele ali Que é mais fácil de matar, né? 4 danos pra matar ele Ué, cara Eu não tô entendendo esses dados não, bicho Deus do céu Que merda que é essa, cara Que loucura Esse bicho vai atacar Vai atacar 2 Eu não tô entendendo, não Vai morrer todo mundo aí Desse jeito O mago Vamos lá, mago Aí Ele deu um crítico E vai poder jogar outro dado aqui E ele acertou duas vezes Então, beleza Aleijou ali 3, 6 Esse bicho aí 6 Ele tem mais 2 de vida ali ainda Então Deu É, deu um dano ali Considerável A gente perdeu 1 de mana, né? Pra poder fazer esse dano louco E esse bicho aqui Vai atacar agora Vai atacar o anãozinho ali Atacou o anãozinho com 3 Então foi 2 Foi 1 Tá Esse cara Vamos lá Faz alguma coisa aí Meu brother Atacou Uh Acertou 2 Vai pro saco Nossa Ainda bem, cara Nossa Eu já tava trancando ali Já Fechou A gente vai poder se mover 1, 2 Vamos ficar aqui Porque a gente Qualquer coisa acerta aquele bicho lá É O anãozinho Se move 4 1, 2, 3 Vamos descer o rei ali Naquele bicho ali Ai meu Deus Acertamos Acertamos E acertamos Então nós acertamos 2 vezes Acertamos 2, 4 Esse bicho ali Ele tem 4 no máximo Morreu Foi pro saco Fechou Foi pro saco aqui E a gente vai É Receber o loot do lugar, né? Então são 2 cartinhas Ó A gente achou ali 2 magias Vamos ver aqui Qual que é mais forte As que causam 5 de dano Só que Porra é foda 3 de mana Pra poder picotar ela Esse aqui são 3 de mana também É Cara Só que parece que vai de 1 a 3 bicho ali Deixa eu olhar no manual Essa iconografia ali Que aquela ali eu não conheço nunca Aquele raio ali Acho que é mais vantajoso, hein? É O número de alvos É De uma arma A habilidade ou magia Com essa característica Pode impactar De 1 a 3 Nossa Vamos pegar essa aqui E a outra vai pro descart E essa magia A gente Porra Só que a gente pode Equipação É só uma magia Vamos aqui Vai foder ali Mas está de boa Essa aqui vai pra nossa bag Que isso Mas tá bom Vamos lá A gente vai resetar tudo aqui A gente vai poder usar aquela magia Duas vezes Duas vezes Resetamos 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 O armor 3 Resetamos a vida 6 Resetamos o armor 5 Resetamos a vida 7 E jogamos o dado aqui de novo Pra ver qual que é o andar Qual que é a variação 3 Da sala 2 Então vamos lá Pro 2 3 Então a gente vai nessa sala aqui agora Então aqui são 4 bichos comuns Então aqui o pau já começa a quebrar mais Então a gente volta aqui 1 Vamos tirar essas cartinhas aqui 1 2 3 4 Aqui o pau começa a quebrar mais Então aqui vai esse aqui Da peruquete Vai aqui em cima Aí esse aqui vai Aqui Esse aqui Vai aqui E esse aqui Vai aqui Começa tudo de novo aí E vai nisso até tentar Passar 5 5 etapas aí 5 salas do jogo né Chegou lá Enfrentou o Bicho Elite Vai pro próximo andar Aí quando terminar o andar do Bicho Elite Aí vai comprar uma dessas Dessas cartas E 4 dessas Aí você Escolhe 3 comuns Itens comuns E descarta o outro E esse aqui vem Então no último andar Você tem 4 cartas de loot Tá Além disso Quando você vai mudar de andar Então vai começar Da sala 1 de novo Você aumenta os atributos Dos bichos Que você vai enfrentar Então a dificuldade Cada vez que você Começa a andar de novo Vai ficando cada vez Mais pipocante Os bichos Tá Então é isso aí Cara Espero ter dado um norte Pra galera aí Desse Desse board game Achei bem legal Pra jogar com criança Atiçar né A vontade ali De conhecer o mundo do RPG E tal Não sei o que Então achei bem legal Tá no kickstarter Quem achou interessante Quiser apoiar o jogo E é isso aí Valeu galera Obrigado por Quem tá acompanhando o canal E quem chegou aí No canal Através desse vídeo Aproveita e se inscreve aí Pra ajudar Motivar Trazer mais coisa nova Pra galera Valeu Falou Bom jogo Boa